e dá pra pegar essa torre aí de cima mano com a própria montanha três dois três né só montanha informava formar aqui ó cara usando greve aí embaixo você aqui é um grappler já não é atrolete o leite é bom nós vamos enviar o metal ou oi formati a farmá iobrutam a novia vai ter bastante gente Chilou igual a partida passada. Morreu bastante gente na primeira safe, mas agora tem... Agora deu uma estabilizada. Tá brigando, tá brigando. Mano, matou um com a minigun. Tem que saber, mano. Se quiser eu vou, velho. Foda-se, velho. Calma, se você só, eu tô no pari, velho. Estou no buraco, hein. Calma, 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 vem no chill, vem no chill. Um, dois, três. Viu, vem. Ele é o solo. Desceu na box. Focou errado, velho. Calma, foca ele. Matou ele, matou ele. Tá, cuidado com o cara que faz agora. Ele tá no shield, assim. Pega, que eu acho que... Não, não, king, 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 não. Não, 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 não. Os caras tem minigamítica, nós não deu dano neles. Esse é 3 e 1. Na vida. Vai, vai. Na vida, outro, na vida, outro. Tá, 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 tá indo. Mede cá, outro não tá na vida, não. É só um na vida, mede cá, ó. Ele tem um. Vai ser. Se tem um no shield, cai atrás? Pode ser. Na vida. Nossa! Aqui é a mira do King B. Arbor, ou... F*** você. F*** você, meu friend. Fala aí, brasileiro, se não é o melhor do Brasil. Melhor brasileiro do Brasil. Nossa, espada dourada. Tem espada sobrando aqui. Tá, tem um cara no N.O. ali. Na box. Ele já meteu o pé, já, aquele cara. Tem cara ruim, olha aqui, Black. Mas será que dá pra subir, não? Não sei se tem, ó. Não, dá. Vai ter que usar um jump, porra. Meu Deus, tomei, tomei. Ai, filha da f***. Meio dobo, zero, velho. Tá me inchando? Não, 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 não. O Black tá segurando, relaxa. Ai, tem algum meio aqui. Davi, né, Davi dele. Boa, boa. Ai, eu vou. Vai dar ruim, seu King. Obrigado, velho. Guys, só expande uma box pra... DT, 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 sai, 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 sai. DT, DT, calma, sai daí. Calma. Pega o loot aí pra cá. Chupa, segurou. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou aqui. Matei, matei. Nice, nice. Vai estraga, vai estraga com essa minigran. Tá, estraga demais. Legal, muito, muito, muito. O segurou acho que tem só do ferro ali, mano. Você tem jump, você tem jump? Quantos baias tem ali? Calma. Vamos só, depois já aparece o cara. Quantos jump você tem? Quantos jump você tem? Quantos jump você tem? Dois. Ele tá em cima aqui, não tá não, velho. Não sei, não sei, velho. Ele tá escondido aqui, mano. Não tá não, não tá não. Pega um red desse bagulho aí. Mano, mata esse cara aqui, velho. Tomei bastante, calma. Cuidado, cara. Eu não aperto aí. Eu não, eu não pareço. Pega o raid da torre, velho. Vai dar, não vai dar, não vai dar. É troll, é troll, é troll. Quer que eu use o jump? É pra pegar o raid da torre, mano. Vai, 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 vai. Calma, porra. Tomei. Tomei. Beleza, usar o jump pra não ter nada. Tá, desce aqui. Vamos usar o jump para ir pra safe, então. Pegar aquela montanha ali, ó. Ah, eu vou cair em cima do seco, cuidado. Para, para aí mesmo, para aí mesmo. Não tem muito o que fazer. Vai, 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 vai andando pra direita ali, mano. Tem certeza, Ranger? Tem, tem. Pode usar você. Você vai, você pode pegar tudo aqui, Ranger. Mas pega esses caras, pega os caras também. Devo, pode ser, pode ser. Tem, tem? Também. Já deu, já deu, já deu. Mano, ficou na aberta, né? Se for ir rampar pra cima deles, rampar logo. É meu, mano. É meu, mano. Dada, dada. Nice, nice. Nice, nice. Segura. Vamos, vamos. Olha os caras vindo aqui. Muito, me dá, me dá, me dá. Não tem nada, me dá. Se fecha, se fecha, se fecha. Se fecha, se fecha. Vai, x-alto acento aí, mano. Ai. Nossa, um de vida, Black. Não. Pô, eu tenho um chudinho só, velho. Tá, calma aí. Nossa, você é tão gentil. Bala de MG, eu preciso aqui do brasileiro. Ah, só tem o meu, velho. Desculpa aí, mano. Tem bala de Rock Train. Vem cá, vem cá, brasileiro. Vem cá. Não, não tenho. Tem cara aqui? Vem cá, brasileiro. Vem. Calma, calma. Ó, vai, vai. Nice, nice, nice. 1, 2, 3. 7,15. 7,15. Só calma, só calma. Vixi, não sei não, hein. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Aba o de Rock Train, porra. Não tem, não tem. Não vai dar, não, Kim. Isso aqui já é troll já. Cuidado que não perdeu esse high só, guys. Ó, esses caras aqui é suave. Venham, hein. Já não se espera muito, tá, Black? Tá bom, tá bom. Fica daqui, ó. Daqui, daqui, que eles não tem pixel. Meta pra gila. Tá suave, tá suave. Só joga pra baixo ali e reela ele, ô King, ó. Não, não, não. Não, não. O pior que não dá, ele vai ver. Tá suave, tá suave, tá suave. Não precisa fechar, não, não precisa fechar, não. Vai cura Vai cura, vai cura Lá seu mano meu coração foi para a boca É baixo, é baixo, vai querer roubar Vai querer roubar ou vai entrar Vai para cima não, vai para cima não Calma Black, healer primeiro. Black healer. Tá low healer. Tá low healer, tá low. É, suave. É, adianta safe, guys. 50 e 50 andar atrás. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui. Vai pela direita. Pela direita? Uhum. Não, não, não. Foi mal, esquerda. Eu vi errado o bagulhinho ali. Falei esquerda mesmo. Ixi, agora já era, mas se for por isso que esse cara vai focar nós, né? Só vai, só vai, só vai. Vocês tem minigunha, velho. Se alguém rasgar vocês, desrasga de volta os cara feio, mano. Por que esses cara aí, mano? Nice. Só mantém, só mantém, só mantém. Quebrou a shield, quebrou a shield, King. Calma. Calma, 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 King. Olha lá. Eu tenho que desculpar o meu pior. 35 na vida, velho. Não tem ninguém atrás de vocês, velho. Morreu um. Não. Calma, moleque. Acabou o jogo, calma o jogo, velho. Tá. Os metros tá acabando, velho. Era bom pegar desses caras. Tem pouco metros também, velho. Não dá pra pegar, não? Era bom. Era de frente, velho. 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 Tá aqui, ó. Subindo aqui, velho. Aqui, ó. Tem penão, tem penão. Vai. Mano, vamos jumpar. Vamos jumpar pra comprar mais um cê. Vai, 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 vai. Tem que jumpar, vai, vai. Jumpa. Ó os caras ali virando foco, velho. Tem três balas de rocket. Guarda pro end-end mesmo. Mano, deleta. Vou guardar, vou guardar. O cara vai tentar marotar a costa, eu acho, mano. Ele tá solo, velho. Os caras passando, ó. Costa, dei bastante olho. King, prepara o jump. Vai ser short. Os caras aqui, ó. Na vida. Peguei. Vem, King, vem, King. Eu tenho jump ainda, tá? Não dá pra pegar high. 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 Não dá pra refresh. Tá. Cai comigo, cai comigo, cai comigo. Eu dei uma, mano. Eu tô pegando ele na guarda agora. Vai esse cara aqui, esse cara aqui. Nice, nice. Engole ele, engole ele, engole ele, engole ele. Engole ele. Tá te engole. Pega os meds, pega os meds, vai com o meds. Vai. Merda. Segura a minha, né? Só, tranquila. Ó, o Guilherme aqui. Vai a cura dele. Cadê eu via? Metade, metade. Build a King, build a King. Pega a lair, pra cima. Sobe o lair, sobe o lair Só um pouquinho, fica no mid, fica no mid Não torre meds pro high não Você deixou desse cara aí? Nice, eu tenho que ir pro baixo Matei ele Pegou Pegou meds? Peguei, já sobe Tá, sem jump, sem jump Tropei Vai subir pro high, tá? Não agora Eu vou fazer a play do Flocker Me dropa o Locker Me dropa o Locker, a gente pega a minigamitica Me dropa o Locker, a gente pega a minigamitica Ah tá, tá bom Olha o cara aqui em baixo Tá, vai aqui, vai que assim Já vai, já vai, já vai Tô indo, tô indo, vou fazer minha rotação solo Tá, faz, 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 faz Deixe Ah, tem o high? Pega o high, pega o high, King Faz, faz, já tô na frente já, fica tranquilo Deixe Sobe, tu sobe, Raimi Vem assaltar esse cara aqui ó Calma, calma, King Oh caralho, ai, sim, 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 sim Esse cara, esse cara Um de vida, né, tem É um nerdão, é um nerdão É um nerdão, é um nerdão Nice, nice, só vem, só vem Na direita aqui Na direita, na direita Vai hoje, vai hoje Pega, 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 toma Lá esquerda, na esquerda, o nerdão, ali Vai, 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 vai Vai, vai Vai, 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 vai Vem, 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 vem Tem que engola Conecta se você conseguiu Tomei parretada dos caras no high Lá esquerda Lá esquerda, lá Não, não desce não, não desce não Tá, ele está na vida Ai, ele, King brasileiro, melhor do Brasil Cagaram off Eu mantei o high, é só um build Até tem mais um Olha ali, ó, tá tendo, tá tendo, tá tendo, tá tendo Tem, é, tem, é, tem É, 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 é É, 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 é É, é É, é, é É, é, é É, 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 é Porra Let's go, família Falei, você ia fazer uma bonita Porra E